Boa tarde pessoal, tudo bem com vocês? Sou o Rafa do canal Guaxinins Vigilantes Estou trazendo a continuação de Ancestors Gemankind Odyssey Esse daqui são todos os meus macacos Tenho que me situar o que eu estava fazendo Se eu não me engano, acho que eu me protegi do machai de ouros brancos No final da gameplay detonado Então vamos lá dormir um pouquinho aqui Lembrando vocês que eu sempre faço live de Ancestors todos os sábados Mas pelo visto, ou eu vou mudar ele para quinta-feira Já que eu estou no jogo vago e deixar sábado livre para me descansar um pouco Já que eu faço live todos os dias no Twitch E tenho que fazer série ainda, né? Olha o machai de ouros Estou fome Vamos ver Vamos dar uma pegada desse bicho idiota Onde que em série eu estou bem... Ah, em série não, desculpa Onde que na live eu estou bem mais avançado do que eu estou aqui, tá? É que lá eu estou há um bom tempo, né? Eu acho que eu já estou na oitava parte de live de Ancestors sem morrer Onde eu aprendi a jogar finalmente bem, né? A gente vai tomando água aqui A gente vai se protegendo Vamos pegando... Comida aqui Cheira sempre antes Ele não gostou, tá verde, ó Ele é bem seletivo Vou pegar outra Também não gostou, tá verde Eu acho que são as mais vermelhinhas que ele gosta, pessoal Ô caramba Eu joguei fora e ele comeu Vou pegar outra aqui, vai Deixa eu falar Tá verde também, eu acho Todas elas estão verdes Então eu vou ter que pegar outra Deixa eu tampar Que tá com indigestão, né? Eu vou ter que procurar outra Pior que essa imagem nublada Apertei o botão pra ele jogar fora e ele comeu Ah, ele gostou Agora eu posso comer Outra coisa que eu percebi fazendo live, pessoal Você não pode ficar desgastando só um macaquinho seu Você tem que ficar alternando Porque a vitalidade dele, né? A saúde vai ficando cada vez mais corrupida Ele vai ficando cada vez mais frágil E essa bolinha verde vai diminuindo Olha, ele gostou Talvez como tem umas que ele não gosta Eu acho que cavalinha, né? Que passa a ser mal-estar ou água Tem que lembrar o que que passa Qual é o cat? Então eu acho que é a... Deixa eu ver se a água adianta Água adianta Digestão lá na melhor intoxicação do que a água, né? Pra liberar as toxinas Pronto, agora a gente pode evoluir um pouco Mas antes, o que que eu vou fazer? Vou pegar um galho aqui Vou dormir com ele na mão O outro já tá bem equipado aqui Porque eu vou começar a evoluir aqui de novo, beleza? A gente deita aqui Aqui, se eu não me engano, é a fase primária 2 que eu tô, tá, pessoal? E lembrando sempre vocês Se você estiver gostando do vídeo aí, pessoal Curte aí, se inscreve aí Me dá aquela ajuda Faltam só 5 pessoas pra eu conseguir 100 inscritos Vocês não sabem o quanto é difícil conseguir inscritos no YouTube, pessoal O meu canal no Twitch está em crescimento Estou com 155 seguidores, se eu não me engano Eu cresci bastante lá, felizmente E também se vocês puderem se inscrever Curtir minha página no Facebook também, tá, pessoal? E a minha página no Instagram Eu agradeceria muito Que é de grande ajuda Já que é muito difícil você conseguir patrocinador, né? Já que eu tenho que conseguir mil seguidores Ou mil curtidas pra eu conseguir Então como que eu tô um pouquinho longe disso Eu acho que eu devo estar com uns 430 Se vocês puderem realmente me ajudar Eu agradeceria Até eu não gosto de ficar pedindo Mas como todo mundo pede É necessário Principalmente que eu tô mostrando o meu trabalho aqui, pessoal Eu tô ensinando vocês a jogarem Ancestors Então eu pediria um pouco de um feedback, entendeu? Eu acho que é algo mínimo que eu peço pra vocês Já que é um jogo complexo Eu tô pegando quando eu posso, né? Porque tá difícil Ainda mais que eu tô em transição de novo, infelizmente Mas agora eu vou conseguir fazer séries Acho que amanhã Ou hoje mesmo Não, acho que amanhã Eu já estreio aqui pra vocês Dragon Balls e Kakarot Com minha nova série Só que não vai ser com o Face Care O único com o Face Care que eu peguei até agora É Ancestors, tá, pessoal? Por que eu não pego vários jogos pra fazer com o Face Care? Faço tudo sem comentários e sem Face Care É por que dá muito trabalho E por que não é todo mundo que gosta Eu acho interessante o Ancestors Porque é legal ficar explicando Ficar jogando, mostrando Vocês não vão entender Porque eu já vi gente fazendo Mais ou menos um detonado de Ancestors Que não explica E eu acho vital você explicar, né? Ó, habilidade de carregamento Desculpa Entre outras coisas, beleza, pessoal? Então vamos lá, continuando aqui Eu tô evoluindo bastante coisas Vamos ver se vai dar pra colocar esse aqui Tá conseguindo, ó Tolerância à laceração O corpo aguenta sangramento por mais tempo Pronto, incluímos bastante A gente põe ele um pouco pra dormir Que eu acho que ele tá Ah, não tá acostumado Ele tá tranquilo, né? Então, beleza O que a gente vai fazer? A gente pega esse zion aqui E vamos explorar Os macacos aqui tão protegidos A gente vai explorar um pouco aqui Porque depois eu já vou dar uma outra evoluída aqui Pra dar uma acelerada no game Já que o jogo parece que é gigantesco, né? Mesmo sendo jogaço É bom dar uma acelerada, né, pessoal? Pra que o senhor tá cansativo E também faço um convite Que eu sempre faço séries de The Witcher 3 Eu faço Dark Souls 3 Sekiro Além de Ancestors Já fiz Bloodstained Alien Isolation Song of Horror Castlevania Symphony of the Night Entre outros que estão por vir, tá, pessoal? Então vocês tem calma aí Que, ó Em breve eu vou trazer mais jogos Se eu vagar mesmo no horário de sábado Eu vou deixar ele pra fazer série e face care E aí eu posso colocar mais um jogo de série Não sei, vamos ver Ó, tomar cuidado aqui Vou dar uma caquinha pra me seguir Vou tomar cuidado aqui A gente vai analisando as coisas Como eu sempre digo pra vocês É vital você analisar as coisas Os itens, né? Através da inteligência Ó lá Tá aprimorando a inteligência dele E pessoal A cada parte que você vai passando Você vai perdendo cada vez mais macacos Na última que eu fui fazer live Eu tava com só um macaco solteiro Que eu tive que procurar uma fêmea E agora eu tô com três fêmeas Que já tô com seis macaquinhos Um adulto Um ancião Só isso pessoal O resto Tudo morreu, tá? Que eles vão morrendo conforme vai passando o tempo E também porque você vai evoluindo as fases, né? Você vai passando os anos Vai evoluindo tudo e não mais Então beleza A gente vai indo pra cá Vou analisando as coisas Continuar analisando aqui Hoje eu tô tranquilo pra fazer face cat aqui pra vocês Então dá pra fazer bastante tempo Lembrando sempre também Outro detalhe Cada parte do ponho De live de 15 minutos Dá em torno de duas horas de conversão pessoal Desculpa Então eu sempre peço pra vocês terem paciência, tá? Eu não vou desistir de Ancestors Do meu projeto Eu gosto muito de Ancestors Me tornou um jogo favorito meu E eu tô muito mais avançado na live Bom que eu já aprendi várias outras coisas E vou passando aqui pra vocês E vou aprendendo, né? Já aprendi várias coisas que eu nem sabia Antes eu era muito desesperado Agora eu tô mais tranquilo Então a gente vai Ficando mais de boa Ah, já encontrei até a Yelen Sem topéia amarela, tá pessoal? No Ancestors Ali tem um negócio que eu precisava ir Deixa eu ver pra baixo Ali não Vamos ver onde que eu vou Aqui tem as pedras Deixa eu ver o que mais Ele tá recuperando o fôlego Deixa ele recuperar Pronto, recuperou Meu ancião guarda-costas está aqui comigo Então a gente vai indo pra lá Deixa eu ver se você tá armado Eu esqueci de ver se você tá armado Tá, tá armado Beleza Então vamos indo pra cá A gente vai analisando as coisas novas Já que essa área aqui é nova Mais fim Então vamos lá Outra coisa que eu fazia, pessoal Que eu não sabia e descobri fazendo live É que descascando a cavalinha serve como paina Pra você curar os ferimentos do machai duros Ou da piton ou do crocodilo, né? Que ambos deixam você sangrando até a morte Ah, já encontrei também hipopótamo, pessoal E lontra É bem mais pra frente Mas em breve eu vou mostrar aqui pra vocês, tá? Vamos comer uma cavalinha aqui Outro jeito contra ferimento Traumas, né? No caso Então beleza, vamos lá Dá mó dó desse macaquinho, né? Ele sempre fica pedindo Tchau